Virada Cultural com Ney Carrasco No Virada Cultural de hoje, Ney Carrasco continua falando sobre a sociedade do conhecimento. Olá, Ney. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Esta semana no Virada Cultural nós estamos falando sobre a sociedade do conhecimento. Ontem eu estava falando aqui sobre a Revolução Industrial e como ela exigiu um grande número de trabalhadores não qualificados, dos quais não se exigia propriamente um grande conhecimento, mas apenas que eles vendessem a sua força de trabalho para a execução de uma pequena parcela da produção. E eles não tinham o domínio de toda essa produção. E falei também que a virada do século XX para o XXI trouxe uma nova transformação, uma grande transformação decorrente da digitalização do mundo que nós vivemos até hoje. Essa transformação da digitalização acabou gerando novos meios de produção que passaram a exigir cada vez menos trabalhadores não qualificados, mecanizando, automatizando os meios de produção e passou a exigir também cada vez mais trabalhadores com um conhecimento amplo sobre aquele processo. E também essa transformação priorizou não mais os meios de produção enquanto capital e infraestrutura, mas houve um ganho de valor imenso do conhecimento. Cada vez mais o detentor do conhecimento era o responsável pela transformação, pela inovação e se torna o principal capital, o conhecimento se torna o principal capital da economia. Se você observar, lá no passado, lá no século XX, os homens mais ricos do mundo estavam ligados aos meios de produção industriais, como Harry Ford, por exemplo. E hoje, quem são os homens mais ricos do mundo? Bill Gates, já foi, não é mais, ou seja, são aqueles que fizeram a transformação pelo conhecimento, que são detentores do conhecimento. A gente tem que ficar muito atento a isso, porque as transformações que virão no futuro estão voltadas a isso. E nós ainda continuamos a formar pessoas para o mundo industrial, para aquele mundo que está morrendo. A nossa educação, a nossa formação, ela tem que caminhar no sentido de priorizar o conhecimento para que nós estejamos atualizados nessa sociedade que ainda está em transformação, mas que já aponta o sentido dessa transformação. Vamos refletir sobre isso, amanhã eu continuo aqui. Uma boa tarde para você também, Ney Carrasco, amanhã estamos de volta com Virada Cultural.